Agora a gente vê tantas vertentes na maçonaria e que tem muita gente aderindo, você falou que até que tem uma certa facilidade maior hoje para se entrar em algumas lojas. Você acha que corre o risco de um dia a maçonaria perder a identidade? Infelizmente sim, mas sempre vai ter um núcleo que vai segurar isso. Então, para quem está escutando, por que existe um monte de rito diferente? Então, de novo, vamos voltar lá no passado. Você tinha uma maçonaria que era formada por essas guildas que, por sua vez, elas vêm indiretamente lá dos templários. E esses caras estavam escondidos na Europa inteira. Então, eles faziam aquele ritual de guilda, né? E quando eu falo ritual assim, não precisa ser um negócio muito secreto, eles não faziam nada que seja proibido ou ilegal, nada assim. O ritual é uma forma de você manter essa egrégora. Mas eles estavam escondidos em vários lugares. Então, um grupo que estava escondido num lugar que tinha muito judeu, por exemplo, eles pegavam muitos atributos cabalísticos. Um grupo que estava escondido ali entre os luteranos, então eles pegavam aquela liturgia luterana. O grupo escocês, que veio com muito cavaleiro, muito cientista, eles têm um jeito de fazer as coisas dentro da cavalaria. Então, percebe que eles trazem para dentro de si essas idiosincrasias, né? Essas ritualísticas desses lugares onde eles estavam. E aí, cada um deles chama rito. Então, no grande escopo da coisa, tudo é maçonaria, mas dentro disso você tem ritos diferentes. Então, no mundo, hoje em dia, tem 290 ritos diferentes. Catalogados, né? Fora os pequenos locais que mudavam. Então, você tem essa quantidade. Aqui no Brasil, a gente tem oito ritos. São sete no Grande Oriente e tem mais um rito que fica nas grandes lojas. E você pode visitar outros. Então, por exemplo, se eu sou do rito escocês e ele é do York, eu posso ir na loja dele. Ele vem na minha. Então, ele vai ver a iniciação dentro da minha loja. Os vermelhinhos e os azulzinhos, né? Eu vou pra lá. Tem o pessoal do Gop, que é os vermelhinhos. O vermelhinho. Com o avental diferente. Os aventais são diferentes. Tudo é diferente. As insígnias e tal. O que dá pra falar em relação também, já pra emendar, trabalhar mais em relação aos cavaleiros templários com a maçonaria, direto assim. Então, vamos lá. Só respondendo a dele. Então, você tem um porrada de rito. E aí, você vai... Tem um pessoal que vai pra frente, vai trazer. O maior problema da maçonaria é que como... Ele tem que estudar. Ele tem uma pegada muito assim... Ele tá envelhecendo. Então, você não consegue trazer muito jovem pra maçonaria, porque eles não se interessam muito. Geralmente, a galera começa ali, às vezes, na Demolay, que é uma ordem bem cavaleiresca. E aí, o cara, quando se forma, ele fala... Puta, eu não quero essas reuniões. Só tem véio. E, às vezes, sim, cara. Dependendo da loja maçônica, é chato pra caramba. Os Lawton são os mais novos, né? É, os mais novos. Eu fui em loja maçônica que parecia a reunião de condomínio. Chato pra caralho. Os caras ficavam lá, não decidiam nada, não estudavam. Mas eu fui em lojas que eram fantásticas, com palestras absurdas, né? Os caras trouxeram maestro pra dar palestra de história da música. É, tipo, igreja, né? Tipo, tem um lugar que você pode se adaptar, tipo, outro não. É, tipo, uma igreja mesmo. Exato. E o problema de ter que estudar e fazer trabalho e essas coisas, aí a galera, às vezes, afasta. E como a burocracia, pra você entrar, tem muitas etapas e tal, ela é difícil de entrar. E aí, você soma isso àquela galera que quer só chegar pra ostentar e tal. Então, ela tem se tornado uma ordem cada vez mais fechada. Mas, como eu falei, a ordem, ela se protege. A pessoa que gosta de estudar, gosta de ocultismo, gosta de hermetismo e tal, cabala, ele vai chegar. A alquimia, ele vai conseguir chegar na maçonaria, mais cedo ou mais tarde.